E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Rimasulo HD, então bora lá reagir. Cante versus yoga. Ioga maçou, Ioga maçou. Ah, como que vamo então, vai. Vou mandar essa daí então. Aí, você tá ligado? Faço rima na hora. Meu mano, a sua rima foi van. Te atropelo com o van. Aqui critico o cara, depois pede foto de fã. Sério, para de gritar, mano. Essa iladainha tá gritando tanto que eu achei que tava batalhando. Contra a Alha Sequinha. Nossa, que engraçado. Só que eu mando na batida. Eu faço pristalho com a rapaziada que eu tô de cabeça erguida. Ele fala da agressividade. Só que agora eu mando na parada. Agressividade, esse é meu estilo. Se eu é trocadilho e eu nem falei nada. Não tem que falar nada mesmo. Não rima esbo. Mano, arranca sua alma. Você grita, garará. Enquanto o Cante te mata na calma. Eu tô bem tranquilo, mano. Pode fazer, sou imprevisível. Eu vou aumentar minha voz. Eu só aumento meu nível. É, sinceramente. Por isso mesmo que agora eu mando que é verdade. Sinceramente que eu faço meu freestyle. Por isso que eu ganho ensinar. Ele falou calma. Só que ele esqueceu que meu nome é o Yoga. Você aumenta seu nível. Tem metade do seu hype. Você tá fudindo que é o dobro da rima. Essa foi eu. Essa foi eu. Que atividade. Insano, insano, rapaziada. Insano, o Cante destruiu essa batalha. Sabe por que não tô gritando tanto na instrumental? Você conseguiu perder pro Cante. Mesmo o Cante passando mal. Insano, brabo demais, mano. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rima Slow HD. Tamo junto. É nóis. Falou.